Você sabia que a Assembleia Legislativa oferece um espaço para que você possa dar a sua opinião sobre os assuntos de seu interesse que estão em debate no Parlamento? São as chamadas audiências públicas, reuniões promovidas pelo Legislativo nas mais diversas regiões do Estado. Os encontros são abertos à comunidade e reúnem representantes da sociedade civil, movimentos sociais e órgãos públicos. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.